Fala pessoal, beleza? O Atriz é mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão baixar e instalar o mapa de Skyblock iPhone 7 aí no Minecraft, tá bom? Vocês vão abrir um launcher de vocês, independente de qual que seja um launcher, vocês vão abrir, vão selecionar a última versão aqui e vão clicar aqui em jogar. 1.18.1, clica aqui em jogar. Se você estiver utilizando o Optifine também, pode clicar no Optifine e clica em jogar, não tem importância. Pronto, abriu o mundo, vocês podem sair aqui do jogo. Agora vocês vão nesse site que eu tô deixando na descrição, vocês vão clicar em files e vão clicar aqui pessoal, 1.18.1, clica aqui em download. Beleza pessoal, agora o que vocês vão fazer? Vão clicar com o botão direito, vão extrair aqui, tá bom? Clique em extrair aqui, vai criar essa pasta aqui, beleza? Agora vocês vão clicar com o botão direito, vão vir aqui em copiar, apertar a tecla do Windows mais o R, vai abrir essa caixa aqui, que vocês vão instalar porcentagem, appdata, porcentagem, clica em ok. Vão vir na pasta .minecraft, vão vir na pasta saves e cola aqui dentro da pasta saves, tá bom pessoal? Como vocês podem ver aqui, Skybrook é de uma sede. Pessoal, vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra comprar os próximos tutoriais aqui do canal, que eu posto bastante coisa aqui. Agora vocês vão abrir o Minecraft de vocês de novo. Pronto, o Minecraft carregou o Minecraft 1.18.1, vai aqui em um jogador, e vocês vão procurar aqui ó, Skyblock 1.18.1, tá vendo? Ó, de vão a sede, clica aqui em jogar no mundo selecionado. Olha como vocês podem ver, lembrando que o shaders, eu que coloquei o shaders, tá bom pessoal? Olha que bonito. Aqui tem várias ilhas aí, tá vendo? Olha lá ó, várias e várias ilhas, pessoal, olha que legal, olha lá, olha ali, olha lá. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom pessoal? E isso aí, até a próxima, fui! E aí